Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal, e novamente cá estamos aqui com o Pixel Painters pra vocês E galera, eu estou aqui com o Stux Estou aqui com o Jabuti 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 E galera, o tema de hoje foi cueca mano, cueca Eu quero que vocês me falem qual foi a cueca mais sesh, tá certo? Então, dá aquele tapouro gostei Família Craft, e vamos ver se a gente chega a quantos likes já já? Ah, chegando 5 mil galera, bora A Família Craft consegue, então é isso, um forte abraço mano, pó, fiquem com o vídeo Ih, moleque, ah não Ô louco Não, não Ô louco Não, não Já estou fazendo a minha Só vem, eu vou aqui, eu acho que eu vou fazer vocês, Tocão Ai, dá, monta aí Eu coloquei outra cor, velho Aqui ó, agora tem que fazer o cabelo do Stux Aqui, saca com ela irmão, tá ligado meu irmão Eu já fiz besteira gente, desculpa Ok, cabelo Ó, eu vou fazer uma coisa muito bonita Não é por nada não, mas o meu tá muito bom Pega a borracha e apaga aqui pra arrumar o cabelo Né mano Mano Não, 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 tá muito grande, tá muito grande Tá muito grande é assim mesmo, é assim Relaxa Alá Alá, alá, alá Alá, alá, alá Alá, alá, alá Eu vou desenhar de verdade como que é a cueca do Stux, galera Ih, gente É sério mano, olha lá, ó, ó, direitinho Direitinho Isso é mancada gente, mancada Direitinho Tá mancada gente Aqui ó, alá, alá, alá galera É sério, é nesse formato Ó, as perninhas, ó as perninhas mano, bem pequenininha Mano Nossa, ele fez dois gravetos velho, certeza Aqui, coloca pra cá, isso Agora vai pra lá, vai pra lá Aê Alá, 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 direitinho mano Direitinho Agora faz um risquinho pra cá Isso Agora vem, faz um risquinho pra cá Não, não, volta Mano, o meu tá bonito hein velho Mano, só queria dizer que o meu tem até mão velho O meu também Ah, ué É, ué Ah Alá, alá, alá Agora galera Agora a gente pega aqui a cor do Stux O Stux é meio pálido, né Aqui ó Meu mano, eu sou um papel sulfite Aqui ó Ah, fica Não, volta, volta Que coisa linda velho Que coisa linda, que coisa Maravilhona, Berg Corre Berg Aqui só Galera, tô fazendo com muita cautela Pra chegar mais próximo A verdade do, do, do ser humano dos Stux Ah Sério, minha cueca aqui velho Mano, essa, 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 essa Obrigado gente, muito obrigado Dois minutos mano Dois minutos, vai, espera Dois minutos para o fim do mundo Terminei Explicações Por ouro Por ouro Por ouro O meu vai ganhar Ah, encontrei a cor marrom Eu já obtive Hum, cadê O olho do seu olho Oh, pra que agredir isto, cara Pra que agredir Pra quem agredir Aqui ó Agora o mamilo 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 O meu ficou muito bom Cara galera Vou ganhar Cada tipo de galera Cada tipo de galera Cada tipo de galera Cada tipo de galera É um tipo de galera Olha lá, olha lá Pra, pra que melhor Pra que melhor Eita Eu, eu esqueci Eu tirei o zumbigo Tirei o zumbiguinho Aqui ó, tem que pôr zumbi Tirei dizer que eu não tenho elefantias aí Véi Zumbigo Agora eu tenho que pôr mamilo 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 Vou fazer até meu quadro lá atrás de mim, mano Ô, louco Mamilinho marrom Mamilinho marrom Pra não ficar constrangido Pra não ficar constrangido Agora, agora galera A cueca Eu tenho certeza Que eu tenho que colocar Uma cueca dessa cor aqui Porque é, é, é o ser humano né O Stux Ele, ele tem uma cueca dessa cor Eu tenho Stux Stux Agora deixa eu pensar Ah, deveria ter um bagulho pré definido Pra deixar de fundo né Não, espera aí Deixa eu Mano, eu quero meu mamilo Cadê meu mamilo Que até agora eu não vi Mamilos Polêmico Quem se vê o mamilinho Tá torto meu mamilo Mas tudo bem Ninguém se importa É a vida Você vê o umbigo também Aqui Pô, não buga não Buga não O joguinho Aqui, isso Caraca mano Meu mamilo tá muito foda, velho Agora, vou fazer Que daqui é o chão Daqui é o chão É o chão Aí Não, não, não Apaga isso, apaga isso Pelo amor de Deus Terminei explicações Ah, falta aqui Não, não Não, não Ah, eu fiz Eu fiz a cueca Olha lá Mano, tá maravilhosa É o Stux Quase que meu mapa vai zerado Velho Sério? Quase, quase E aí, mano Que isso, mano Eu vou botar no primeiro Eu vou botar nesse daqui, velho Da perna cabeluda Ó a cuequinha Olha lá Que é um rato, mano É um rato, a cueca, velho Sai não Aqui, ó Ó o meu Ó o meu Ó o meu Vou botar você não Vou botar você não É um negócio de mostarda É um negócio de mostarda É um negócio de mostarda Aquilo ali, mano É um batom, galera É um batom Ó o meu aqui embaixo Ó o meu Ó o meu Ó o meu Ó o meu, ó não Volta no meu, galera Mas o meu tem calcinha O meu vinha calcinha Não, no meu No meu Eu 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 Pelo teu Eu Não passou, velho Eu vou botar no cara da perna cabeluda, velho Né? Tá com a perna peluda, né O cara da perna peluda, viu É capaz de ganhar ainda Ou aquele Passeu na parede A gente passava no cana Quero entrar na parede Ai, não Vou botar no Stux Sai Eu tenho que ganhar Tenho que ganhar Tem que ganhar, cara Tem que ganhar, velho É um batomzinho ali, cara É uma pilha Ai, sai, 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 parou, mano que você deseja essas coisas aí. É um cara... Ai, é do Stux isso. Mas não acredito que o cara da perna peluda vai ganhar, velho. O cara da perna peluda vai ganhar. É do Stux, mano. Sai, não. Olha lá, mano. Cg. Stux. Sabotinho, Spock. Vocês tomaram o pau para o cara da perna cameluda, mano. É, velho. Nada a ver, mano. Nada a ver, mano. Mas, galera, lembrando que isso daqui é apenas uma brincadeira. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo. E o canal de todos os galunos está aqui embaixo na descrição. Então é isso. Um forte abraço do Mano Pó. Falou! Falou! Falou!